Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer. Veja o link na descrição. Daí eu desaprendi a jogar. Tô quieto aqui porque tô meio concentrado, mas já volto a falar. Prometo. Tem um contra cinco aqui, velho. Acho que fui pro lado errado. Mas deu boa, levei dois ainda. Caramba, contra cinco é difícil, hein? Ah, é que nessa fase você não espera o turn acabar. É mata-mata. Se eu for pra cima eu vou morrer de qualquer jeito. Entendi. Tem que acabar a bala. Tem que acabar a bala. Eu tô atirando nem na cega aqui agora. Oh, mano. Eu tô meio que uma facada. Não vi que foi. Sei que foi na cara. Então vamos. Tem algum inscrito que joga o point blank? É mais jogar com os inscrito que é engraçado. Sempre que faz merda. Dá umas 10. Enfim. 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 Fui eu que matei de novo. Essa granada aqui é certeira. Não tem erro. Agora. Fui eu que matei. Falei avançado aqui já. Falei mais de perto. É, eu fui bastante longe agora. Cara, legal essa fase. Gostei. Se eu ficar no respawn do cara, será que eu vou ficar matando os caras infinitos? Será que tem essa chance de chegar no respawn do cara? Oh yeah. Tem que matar, hein? Oh man, tô bom nesse jogo aqui. Sentindo confiante. Jane Killer. Jane Killer. Matei dois agora. Jane Killer. Jane Killer. Oh man. Acho que é o melhor gameplay da minha vida. Estou sem bala. Falei na sala. Falei na sala. Falei na sala. Falei na sala. O que eu ganhei, cara? Eu não sei o que é isso. Mas eu morri. Cara. Eu matei sete caras nesse... Nesse gameplay. De uma vez. Estou até perdido. Por esse lado aqui que eu vou. Falei na sala. 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 Filho na sala! 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 Não foi meu kill. É isso aí, Blue Team wins, galera. Terminei 13 barra 7. Qualidade demais. Podia ter morrido um pouco menos. Mas é isso aí. A partir de depois de Blank, divertida. Se você tiver afim de jogar comigo, me adiciona aí. Deixa eu ver como é o meu nick. É TV Game Over. E é nóis. Valeu? Eu vou jogar mais aqui. Eu acho que eu vou fazer mais gameplay. Se for fazer com os inscritos, fica legal de jogar também. Beleza? Então, falou e abraço. Esse é o mês de você comprar do seu PC Gamer. Veja o link na descrição.